A CIDADE NO BRASIL 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 MUZIEK 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 E aí Amsterdãs 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 Over de weespersstrau En de jodenho Als Ui ons vertelt Hoe het leven begon Bij het ontvaken Handen en zaken Humor en gijn Dat was de levensgrond En had je een dag É que não há mais o que há Às-savos, na hora de tifto Onde o sol é vergonha Às-savos riep de uma vez em um Às-savos, em hora de luim E na hora de luim E na hora de luim Às-savos Amém. 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 Amsterdam Noem. Waar u eens heeft gelomd. Amsterdam Noem. Want dit is ruim. O' Ke Toyota Farm, Google and Prunen. O dia que não está, não pode ser mais fácil. O livro vai vir, e com uma tránsa em olhos. Olha só. Mazzel en roda, o orde hele mistolene. Mazzel en roda, o orde hele mistolene. TROM mês, Mazzel en roda, o orde hele mistolene. Mestresaçe快 ook dat ze alertin todoero's kommer次 in, altaar, de kunstststret, Taking all stage trades in motoren, A gente não se põe com a metal gala, de city é desorda, ofre in the run for day, e um half day, som pio de gamba honra, som saem de jorda eisem, som nem permitem me, vai oh, in de jorda, se enfele, la, oh, la, o, é pra te, vai oh, in de jorda, se enfele, Come tru de champions! you can miss me, in the last time, to pass it to the a sein town for about wá Ta than me A chave, a chave, Roxane. Ela me deu o Tijsboot e vai cantar para ela. Aue, você conhece ainda? Boa noite! Aue, você conhece ainda? Amém. 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 Aplausos 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 O meu amor, eu tenho um jeito de me dedicar Mas quando eu morro, o que eu morro? Como você vai ver, eu vou amar Eu vou te dizer, eu vou te dizer E para a sua vida, e para a sua vida, e para a sua vida. E o dia que está, o dia que está, o dia que está. Amém. Amém. Amém.